Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de... Pokémon Sward, Crown of Tundra. Agora vamos ver se eu consigo capturar esse Pokémon antes dele. Sim, quero preparar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vixi, o Pokémon é nível 80, velho. Voltou os dois e virou nível 80. Pickball, por favor, atura esse Pokémon pra mim. Ah, não acredito, velho. Agilidade, habilidade e desagilidade. Chato é bom, vamos lá. Ficou agilidoso. Bom. Pelo menos de 12 anos atrás. Ficou agilidade ou negra. Ficou agilidade. Oh, oh. Ficou agilidade. É isso, vai ver? É isso, vai ver. É isso. O próximo Pokémon que eu vou usar é o próximo Pokémon que eu vou usar. Vou colocar ele. Tem alguma coisa que paralisa? Não. Não. Ele é cá. Ele é cá. Não. 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 Eu vou estar firme. Ah, morreu. Vamos fazer um pokémon. Uma dor de fogo. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Ah, quase! Um minuto. Aumentou a velocidade? Vamos lá. Ah, você tá de brincadeira, né? Porque o nosso quebrou assim de nada. Mais uma... Diamond Ball. Quo, tchau. Levantar sua vez... O seu do time! Quero, tchau! Trata, chote! Quero, tchau! Eu vou viver tudo isso agora, né? Eu vou mover tudo isso agora, né? Eu sou aquele do time... Você que eu posso encontrar aqui? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, tem que ser a Time Ball, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, Rafael. Eu espero... Eu fico esperançoso pela aventura que nós podemos ter juntos. Eita. E um santuário esquisito... Ah, você estava lá também, chefe. Tudo parecia tão real. Eu fiquei preocupado com você e decidi ligar para você e ver como você está. Você não se machucou. Não é mesmo, chefe? Não ficou com problemas? Você não entrou em nenhum problema, né? Ah, tudo está sob controle, cara. Ah, é bom ouvir isso. Eu acho que... Eu acho que... Eu não tenho nada para se preocupar. Não quis se preocupar, então. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Então... Então, tome cuidado... Se cuide... É... Seja cuidadoso... na volta também, você me escutou? Nenhuma expedição termina até que você esteja seguro e volta de casa, na base né? Calerex, o rei das colheitas da fartura, foi capaz de reconectar com sua leal mutaria usando uma nova rédea da união. Calerex também parece ter recuperado a confiança na humanidade. Graças, como né, agradecimento pela ajuda, que... Reações por ajudar a recuperar o poder, Calerex permitiu levá-lo junto à aventura. É melhor eu me reportar para o Chefe Pioneer. Vamos lá então. Mapa! Tem como voar daqui para lá? Sim, eu quero usar meu taxis, meu taxímetro aí, ó. Ah, vou explorar meus Pokémon. Chegamos aqui então. Ah, restaurar meus Pokémon, cara. Ah, esperava pegar de primeira, velho. Que boa, muito bom. Oi, oi, chefe! Como você... como está indo a aventura? Alguma... novidade? A lenda dos grandes... Calerex. Espere, você realmente captou o Calerex da lenda? É que é ultra mega brilhante... Isso é ultra mega brilhante! O jeito de... né? O jeito de você dar uma... né? Estou... Aquela... Coisa gigantesca... Aquele era o... Rei das... Boas colheitas... Aqueles... Que da... né? O chefe da parada toda, por aqui? É... Eu... Podia jurar que eu tinha visto isso antes... Ou então mais uma vez... Talvez não... Qual que é o meu modo? É definitivamente... Impressionante que ele... Tem uma... Montaria... E aquela cabeça gigantesca... É... É... Yes... Parece mesmo uma coroa... Ele é... Real... O suficiente... É... Qualquer status... Ó... Vamos... É... Apenas... Dizer que essa expedição foi um sucesso... É... 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 Parece que você já... né? Notificou tudo que tinha que ser notificado na lenda... Na... Na pista número um... Lenda... E o Rei das... Boas colheitas... Impressionante... E eu... irei marcar essa exposição como... completada. É, pronto. Já completei a... Ah, eu sou mais alguma coisa além da área pra... querer falar agora, comigo? Vamos ver esses gigantes. Ah, pra ver se eu não tenho progresso com ele. É, não. Fazendo gigantes? Certo, gigante aqui. É, claro que tá tendo problema. Ei, todos os gigantes estão dormindo na ruína, então você... ia achar essas ruínas antes de você poder fazer qualquer coisa. Ah, beleza. Bom... Não tem nada não. Vamos ver mais Pokémon aqui. Eita... Ah, vamos ver mais... Ah, vamos ver mais... Vamos ver mais... Ah, vamos ver mais... Ah, vou pegar os lendários, ficar com os lendários no... Andando por aí, ó. Olha mais... Ah, não, esse Pokémon? Vamos ver aí como que tá meu Pokémon aqui. Ah, vamos lá pro VIP, né? O que é a Jona? Só pra saber se ele tá... Ah, então tá. Ele tá recuperado depois que ele entrou na... A boxe ele se recupera ali. Viola que precisa aumentar o poder aí. É aqui. Pronto. Vem que a Hipona tão ali ó. Ah, achei que ia ter montaria, velho. Rank, quem tem montaria é... é um Pokémon. Aí ó. Pokémon com montaria aqui. É, mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixa o like. A gente se vê no próximo episódio. Onde vamos começar a procura dos lendários de pássaro, eu acho. Até mais, valeu, falou, fui, tchau.